Você quando vai comprar o seu filhote de cachorro ou adotar, você sabe avaliar o temperamento desse cachorro, desse filhotinho, ali na ninhada? E escolher o melhor pra você, pra sua rotina de vida? Quando você chega no canil e vai na ninhada dos filhotes, você entra naquele recinto e tá cheio de filhotinho ali pelo chão. O que você tem que fazer? Primeiro você fica parado pra ver os primeiros filhotes que vêm curiosos investigar você. Esses cachorros que logo interagem com você, sem você nem ter criado nenhum estímulo de estralar dedos, chamar, são cães mais curiosos. Naturalmente serão cães mais corajosos no futuro e vigilantes, porque qualquer barulhinho no terreno eles vão ir averiguar. São animais bons para fazer um trabalho de guarda, fazer esportes, como trilha, por exemplo, ou mexer com gado se for um cão boiadeiro, porque são animais mais destemidos. O segundo grupo de filhotes é aquele que você vai precisar chamar ele, pra ele vir interagir com você. Se você chamou a primeira vez, logo eles vieram, esses cães que logo vieram quando você estalou os dedos, são cães bons também. Esses dois grupos eu acho os melhores, porque são cães mais versáteis. O terceiro grupo são cães mais medrosos, aqueles que você chama e ele sai correndo, em oposto a você, sai correndo pro fundo do canil chorando, kim, 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 kim. Esse cachorro já é um animal que você vai ter que fazer um trabalho com ele, de adestramento, pra encorajar ele, e ele ir abandonando esses medos que ele tem, e ficando um cão mais forte, mais corajoso e mais destemido. São cães pra pessoas que já entendem um pouco mais de cachorro, não é cão pra iniciante. E o último grupo, o quarto grupo, é os cães que são indiferentes. E é um cachorro que tá saudável, mas você quer interagir com ele, ele não dá a menor bola pra você. Esse tipo de cachorro é um cachorro independente. Quando você pensa na palavra independente, logo pensa que são cães mais teimosos. Exigem regras claras desde pequeno, como todo cachorro, mas tem que ter um pulso firme. Ou seja, você tem que insistir com esse cachorro até conseguir. Você não pode desistir do que você pediu pra ele. Se você mandou ele sair, você só vai se tranquilizar quando ele sair do ambiente que você pediu. E não deixar ele ganhando. Você pede pra ele sair, ele não sai, você deixa ele ali. Ele vai acostumar, daqui a pouco ele não te obedece mais, e acha que é o dono da casa. Então, regras claras? E pulso firme. Como o seu pai era quando você era criança, ou sua mãe, lembra da mãe do pai antigamente, você não obedecia? Seja a mesma coisa que o seu cachorro. Seja firme. E eu aconselho vocês a assistir um vídeo que eu fiz em 2015, falando sobre como avaliar a saúde de um filhote na hora da compra ou adoção, que eu vou deixar aqui no card. Ainda hoje é domingo de carnaval. Então, bom carnaval pra você que gosta disso. Eu não sou muito fã. Tchau!